Música Quem tem sonhos aqui, levanta a mão Quem tem projetos aqui, diga aleluia Então estou pregando pro povo certo Salmo 114, versículo de número 3, diz assim O mar viu isso e fugiu Repita igreja Só isso, fecha a bíblia Para que eu tenha os meus sonhos realizados Para que eu alcance os projetos de Deus para minha vida Eu tenho que me enquadrar no que apresenta esse texto que acabamos de ler É sabido de todos que ninguém vê mar fugindo de nada Pelo contrário, nós vemos são muitas pessoas fugindo de mar Quando a embarcação percebe que o mar está agitado, ela foge dele e volta para o cais Quando o homem está nadando e percebe que a maré está subindo, ele foge dele e sai da praia Mas eu vejo nesse texto algo muito curioso O Senhor deixa bem claro e explícito a seguinte frase O mar viu isso e fugiu Quando eu li esse texto eu perguntei para Deus, Deus O que o mar viu para que ele pudesse fugir? E Deus me fez lembrar Que o povo hebreu era escravo Eram mais de 3 milhões de pessoas no cativeiro de faraó Mas escravo você sabe que não tem direito a nada Escravo não pode marchar Escravo não tem liberdade de fazer nada Mas aqueles escravos contrariaram a realidade deles E começaram a marchar E foram em direção ao mar E quando o mar viu aquele povo contrariando a sua realidade Marchando, sendo que eles não podiam marchar O mar disse assim Ou eu saio da frente Ou esse povo passa por cima de mim O mar fugiu Porque ele viu um povo Contrariando a realidade que eles estavam vivendo Pastor Flamarion O que o Senhor está querendo dizer? Eu não quero dizer Eu quero profetizar Levante a mão direita para você receber A primeira atitude Que eu, que você Que todos nós precisamos ter Para ver sonhos, projetos se realizar na nossa vida É que nós temos que contrariar a nossa realidade Talvez a nossa realidade